O relógio de Deus Pois tudo que está escrito na Santa Escritura cumprindo está Fome, peste, terremoto, acontecendo no mundo está Tudo indica a volta de Cristo, igreja querida Pode se preparar Jesus Cristo está voltando, este dia vai logo chegar Se prepare enquanto há tempo pra com Deus no céu morar E esta canção é mais uma linda composição do nosso amigo, nosso irmão, Wilson Ferreira É com você, Wilson! Lá no céu que alegria será Sabendo que ali com Jesus vou morar Vou viver com meu Deus para sempre naquele lugar Junto com um santo na glória e um coral de anjos nós vamos louvar E o hino da vitória com Paulo e Silas lá eu vou cantar Jesus Cristo está voltando, este dia vai logo chegar Se prepare enquanto há tempo pra com Deus no céu morar Jesus Cristo está voltando, este dia vai logo chegar Se prepare enquanto há tempo pra com Deus no céu morar Se prepare enquanto há tempo pra com Deus no céu morar Se prepare enquanto há tempo para com Deus no céu morar